Salve, salve, Terra Negra, Moisés Lima aí na área. Agora nós vamos resolver uma questão da FUVEST. Ela tá aí na sua tela, dá uma meditada nela. Apesar dela ser uma questão bem direta, ela carrega um monte de conteúdo. Então, presta atenção. Resolvendo agora a questão, vamos de cara olhar pro título. O título da nossa aula é Revoluções Inglesas. Tá vendo que tá no plural aqui? Um cara chamado Christopher Hill fala que nós temos dois momentos distintos. Um, que vai ser durante a Guerra Civil, onde você vai ter uma pá de gente se matando. E é um período onde o rei perde a cabeça. Spoiler. E nós vamos ter um segundo momento, que é a famosa Revolução Gloriosa, ou Bloodless Revolution, a Revolução Sem Derramamento de Sangue. Por isso, nós temos o plural nessa explicação. Agora, outra coisa importante. Essa Revolução também é conhecida como Revolução Puritana ou Puritanas. Por quê? Apesar de ser a primeira Revolução Burguesa da história, nós temos aqui uma Revolução ainda muito enviesada por valores religiosos. Os puritanos, eles vão ser os protagonistas desta Revolução. Por isso, Revolução Espuritanas. Já a Revolução Americana e a Revolução Francesa, elas já têm um caráter mais dessacralizado, um caráter mais laico, menos religiosos. Beleza? Pra entender a questão, eu vou fazer brevemente os antecedentes do que precedem a Guerra Civil e a tal da Revolução Gloriosa. Galera, primeira coisa que você precisa saber. A gente começa a ter um momento novo na Inglaterra quando a dinastia Tudor assume o poder na Inglaterra. Essa dinastia, vocês lembram muito bem, do Henrique VIII, aquele bonachão, que nem sempre foi assim. Ele vai ficar gordão daquele jeito depois que ele cai de um cavalo e alguns dizem que tem até alguns tipos de problema. E a famosa Elizabeth. A Elizabeth, que por muitos é chamada de a Virgem, de maneira até jocosa. Pra vocês terem uma noção, o estado de Virgínia, nos Estados Unidos, recebe esse nome em homenagem à Elizabeth, de tanto que eles falavam dessa virgindade, porque ela não se casou. Mas isso aí é outro papo, fofocas históricas à parte. A Elizabeth, ela tinha uns rolos com um pirata e um corsário chamado Francis Drake. Mas o que vocês precisam saber? Que durante o governo dos Tudor, o parlamento estava controladinho. Pra quem não lembra, desde 1215, a Inglaterra, diferente do continente, quando eu falo continente, estou falando do resto da Europa, ela tinha um parlamento presente por causa da carta magna que foi assinada por um cara chamado João Sem Terra. E aí vai ser a história da Inglaterra. Quando você tem essa dinastia chegando ao poder, os Tudor, eles vão ter o que a gente diz o poder de fato, mas não vão ter o poder de direito. O que significa isso? Eles vão fazer um tanto de coisa, vão até alterar a religião da Inglaterra, vão criar o anglicanismo. O Henrique VIII faz isso com os atos de supremacia. Mas o lance é, eles vão ter poder trazendo uma galera que não estava com muita proeminência na Inglaterra, que são os burgueses. A partir de vendas de terras pra essa galera da burguesia, o Henrique VIII enfraquece o parlamento e fortalece a burguesia. No seu governo, isso não vai dar ruim. Mas no governo seguinte, da próxima família, depois do Henrique VIII e da Elizabeth, a gente vai ter muitos problemas na Inglaterra. Resumindo, se o rei tem dinheiro e se o rei tem poder, ele consegue governar. Se o rei não tem dinheiro e não tem poder, na Inglaterra ele não consegue governar. E é o que vai acontecer com a próxima dinastia aqui, que é a dinastia dos Stuarts, que são os escoceses. Por que eu tô falando disso? A Elizabeth, a Virjona, ela morreu e não deixou herdeiros. Então eles vão chamar uns parentes distantes dessa Elizabeth e aí vão vir os Stuarts, que é o contrário dos Tudor, que tinham uma mentalidade mais realista, que já eram mais inspirados pelo Maquiavel, já tinham uma leitura mais pragmática da sociedade. Os Stuarts vão ser muito religiosos. Eles vão se converter ao anglicanismo, mas é muito importante deixar isso claro, eles vão perseguir os puritanos. E isso vai dar uma série de problemas. Por isso, Revolução Puritana, igual eu falei lá no início. E esses puritanos perseguidos, uma parte vai fugir, que é sempre assim, né? Quando a treta vem ou você enfrenta, você foge. Quem vai fugir vai parar lá nos Estados Unidos e vai começar a colônia de lá. Plimalf, eles começam lá a colônia de povoamento, que não é vídeo pra este momento. Mas os que ficam vão lutar. As tensões com esse rei extremamente religioso, só pra vocês terem noção, o rei era tão religioso, tão religioso, que existe uma bíblia chamada Bíblia do São James, ou King James Bible. Essa bíblia é traduzida por esse rei aqui. Ela é vendida aí nas lojas hoje. Você consegue ver dessa bíblia de tão religioso que esse cara era. Tão anglicano que ele era. O fato é que com essas atitudes de querer ensinar religião pros filhos, essa problemática toda, vai ter um momento que o parlamento vai romper de vez com o rei, e o rei vai romper de vez com o parlamento. E aí quando ele fecha o parlamento, a gente vai ter um período que a gente chama de guerra civil inglesa. O que que é isso? O parlamento cansou, chega desse rei, e aí você vai ter durante nove anos guerras e mais guerras pra ver quem teria o controle da Inglaterra. Nesse período de caos, só pra você ter uma noção, a Inglaterra vai entrar em guerra com a Escócia, vai entrar em guerra com a Irlanda, vai perder uma guerra contra a Espanha, ou seja, é um dos períodos mais conturbados da história europeia. É o período que compreende-se a chamada Guerra dos Trinta Anos. Voltando pro foco, o que que vai acontecer? Durante essa guerra, o parlamento começa muito ruim, começa de maneira muito difícil, mas depois ele vai ganhando força, principalmente por causa de um cara chamado Oliver Cromwell. Esse sujeito vai criar uma coisa chamada New Model Arm, ou seja, exército de novo tipo. O que que é isso? Exército nessa época, galera, era coisa de nobre, rico, que é ensinada a vida inteira pra ser assim. O que que o Oliver Cromwell vai fazer? Vai chamar os miseráveis, os pobres, aquela galera que não tinha outra oportunidade na vida, vai falar assim, Fih, se você mandar bem nessa guerra, você sai de soldado pra cabo, de cabo pra general, e você vai mudar a sua vida. Por quê? O salário do soldado, que é o soldo, era proporcional ao cabo, ou melhor, era proporcional ao cargo que este tinha. Sabe o que que vai acontecer, galera? Só pra vocês terem uma noção, nós vamos ter esses caras lutando com a faca entre os dentes. Resultado, o exército de novo tipo, o New Model Army, vai vencer aqueles nobres, vai vencer os cavaleiros, né, que são os long hairs, que tinha aquela pirucona, eles vão vencer os católicos, vão vencer os anglicanos, e o exército do parlamento, que era a galera mais pobrona, que tinha o cabelo raspado, que são os cabeças redondas, vão vencer essa guerra. E aí, galera, o que que vai acontecer? Uma das coisas mais marcantes na história europeia. Quando o rei tenta fugir pra Escócia, quando o bicho pegou, e aí os escorceses falam, você vai se converter ao catolicismo de novo? Ele fala, não. Os escorceses prendem esse rei, esse rei é mandado pra Londres, e ele vai ser decapitado. Gente, vocês têm noção que quando um rei, que era representante divino, e eles faziam muito questão, os estuartes deitavam e rolavam na teoria dos direitos divinos dos reis. Vocês têm noção que quando isso acontece é como se Deus tivesse sangrado? É como se você tivesse naquele momento um ser espiritual ali sendo ferido? Isso feriu a história da Inglaterra, tanto que você vai ter um hiato, ou seja, um momento único na história da Inglaterra, que é o período da República Puritana. O Oliver Cromwell vai ser o cara que vai mandar ver nesse período dessa República Puritana, vai fazer umas coisas muito importantes pra história da Inglaterra. Por exemplo, vai criar uma coisa chamada Atos de Navegação, que vai aumentar a frota naval inglesa, e aí a Inglaterra vira a Rainha dos Mares. Aí a Inglaterra vai ter condições, em outro vídeo você vai ver isso, de fazer a sua revolução industrial escoar a sua produção. Então o Oliver Cromwell, ele vai fazer coisas importantes, mas vai fazer coisas também. Vai vencer as guerras que a Inglaterra estava. Vai, por exemplo, quando ele vence a Espanha e a sua armada invencível, vai tomar a Jamaica. É, a Jamaica fala inglês por causa do Oliver Cromwell. Imagina Bob Marley cantando espanhol. Eu acho que não ia ser muito legal, ou seria mais legal ainda, não faço ideia. Mas o X da questão é que nesse período da República Puritana, mesmo com todos esses sucessos, Oliver Cromwell é muito autoritário, militar, e o parlamento não gosta disso. Conspira contra Oliver Cromwell, ele vai ser envenenado, é uma técnica que eles usavam tanto na Inglaterra como na Rússia para eliminar oponentes políticos. E aí o filho dele assume, o filho dele é fraco, não tem noção, Ricardo Cromwell, e aí o parlamento começa a discussão. Volta ou não com a monarquia? Eles vão voltar. Principalmente, grava isso que eu vou falar agora que é importante pra caramba, pode cair a Revolução Inglesa de novo. Principalmente porque o exército de novo tipo, que tinha pobre, que tinha a galera toda, começou a propor coisas muito revolucionárias, como, por exemplo, igualdade perante a lei, divisão de terra, acesso ao parlamento. Com medo dessas coisas todas, é feita uma nova revolução, que acaba com a república, e toda vez que uma monarquia volta na história, a gente chama isso de restauração. Passa-se o período da restauração, chamam os Stuarts de novo, que estavam lá exilados, os filhos do Carlos I, lá em Versalhes, conversando lá com Luís XIV, e aí eles voltam pra Inglaterra. Aí você tem o governo de Carlos II e Jaime II. O Jaime II, gente, como ele conviveu com o Luís XIV, que é o rei Sol, aquele rei absolutista, ele tentou ser absolutista de novo na Inglaterra. Pra não ter derramamento de sangue de novo, pra não ter aquela guerra de todos contra todos, que, não sei se vocês sabem, Thomas Hobbes assistiu a Guerra Civil Inglesa, daí que ele tira o livro dele. Pausa, que isso é pra outro vídeo. Mas o fato é, o fato é, que quando a gente vai ter essa oposição de novo, parlamento e rei, o parlamento conversa ali, com o genro do senhor Jaime II, conversa ali, faz um conchavão, faz um acordão, e aí eles decidem tirar, fazer uma espécie de impeachment, vamos dizer assim, do senhor Jaime II, e aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ser exilado lá pra Holanda, e aí eles vão colocar o genro dele, que é chamado Guilherme de Orange, ou Guilherme o Laranja. E aí não é à toa que a bandeira da Holanda é Laranja, por causa dessa família. Então, quem vai assumir o trono na Inglaterra, vai ser um holandês, vai ter uma troca. O Jaime II vai pra Holanda, e o genro dele, que era da Holanda, assume o trono da Inglaterra. Gente, pra fechar, como não teve derramamento de sangue, foi uma coisa só de bastidores, aqui no Brasil, a gente traduz isso como Revolução Gloriosa. Na Inglaterra, eles falam de Revolução Sem Sangue. Pra marcar e concretizar esta Revolução, foi feito um documento histórico, um documento que é muito importante pra história do direito, chamada a Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Sabe o que significa isso? Vai ser colocado no papel que a partir daquele momento, o Estado da Inglaterra é laico, pra não ter mais guerra, pra não ter mais problema de religião, e que os direitos individuais são assegurados. E o principal direito que vai ser assegurado e que não vai poder ter influência do rei ali, vai ser o direito à propriedade. Fechando, só pra você ter uma noção, pra gente ir pra questão, esta Revolução, ela é uma Revolução que vai ser um exemplo pra futura Revolução Inglesa e pra Revolução Francesa. Olha a questão como que ela ficou de boa agora. Quando a gente olha lá, as chamadas Revoluções Inglesas, transcorridas entre 1640 e 1688, tiveram como resultados imediatos. Se você olhar a alternativa E, tá escrita assim, fortalecimento do parlamento, ou seja, o parlamento foi o grande vencedor, e o aumento no governo da influência dos grupos ligados a atividades comerciais. Essa galera dos puritanos eram os burgueses, e esses burgueses queriam cada vez menos influência do rei. Se você olhar todas as outras alternativas, elas fogem completamente da situação específica da Inglaterra. Beleza? Valeu, galera. Falou!